Fala pessoal, fã de série, esse é o Super Série trazendo mais uma notícia aqui pra vocês Bastidores, atualizações e séries, você sabe que você vai encontrar aqui A gente já tinha explicado aqui no canal sobre o embrólio envolvendo 9-1-1 Você não deve estar esquecendo, né? Se você ainda perdeu, dá uma conferida Eu vou deixar o card aqui também pra você acompanhar todos os bastidores de 9-1-1 Mas a gente tem outra péssima notícia que os fãs temiam Sim, uma notícia, claro, deixou muitos fãs preocupados A gente vai te contar tudo porque 9-1-1 foi cancelada pela Fox E agora será transmitida pela ABC E claro que isso levou muitos questionamentos sobre o futuro dos personagens, roteiro, elenco E a série Long Star, como que fica? É, que é um spin-off, né? De 9-1-1 Porque o cancelamento, ele se resume mais ou menos a uma questão de propriedade e custo, né? A Fox, que é da Disney, é dona de 9-1-1 e de seu spin-off no Long Stars Então isso pesou na decisão da Fox de cancelar 9-1-1 O canal Fox era dono da série antes de vender seu estúdio de televisão Desde então, ele vem buscando aí formas de diminuir as suas despesas Segundo eles, 9-1-1 é muito caro Podemos dizer sim Então, a Fox, ela tinha que pagar uma taxa de licenciamento Para exibir a 9-1-1 original e o derivado Então os fãs foram ficando aí muito preocupados com esse cancelamento O impacto de tudo isso para a série Mas a dúvida é que o diretor da Fox disse que Como será a 9-1-1 Long Star indo para a quinta temporada Ele disse entre aspas No momento estamos realmente focados em nossa própria programação E em como preparamos nossa própria série Estamos muito orgulhosos da franquia 9-1-1 E empolgados em anunciar outra temporada de Long Star É realmente uma série de destaque É um show importante para o nosso público Estamos muito animados em tê-lo por mais tempo No que diz respeito aos crossovers Eles sempre foram muito difíceis para a franquia 9-1 Porque são shows tão ambiciosos E aí ele conclui que não conseguimos fazer isso todos os anos Quando eles rodavam no mesmo canal Ou seja, foi uma negociação interna com a Disney e a ABC Para custear as duas séries Para ser possível as duas séries Já que elas têm uma audiência super relevante nos Estados Unidos Assim a Fox e a ABC consegue fazer essa parceria Digamos que inédita Para poder ter um atrativo das duas séries Eu só sei que isso está longe de terminar Porque eu vou ficar de olho Mudanças de elenco, mudanças de contrato O que isso vai impactar em 9-1-1 Eu vou ficar de olho Eu vou trazer todas as atualizações aqui para você Se inscreva no canal Deixe o seu gostei, seu comentário Aqui no Super Série Sempre atualizações e bastidores Comentários de série para você Até a próxima